Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu não posso deixar de dar minha opinião e me manifestar sobre a homenagem que nós hoje prestamos ao grupo, aos supermercados Andréas, eu tenho uma experiência familiar lá em São João da Ortiga, dois irmãos meus ao longo da vida, hoje um tem 83, outro tem 87 anos, há poucos dias completaram 64 anos de empresa, dois irmãos juntos, com certeza ouvindo o debate aqui há pouco, tanto a empresa dos meus irmãos, como a empresa Andréassa, passou por muitas dificuldades ao longo da vida, e o que eu vi há pouco aqui, tanto do vereador Fantinel, como do vereador Lucas, são abordagens diferentes e abordagens de posições radicais, o que eu quero fazer salientar e tentar me colocar na posição dessas duas empresas, as empresas dos meus irmãos e São João da Ortiga, de que eu convivi, e a empresa dos supermercados Andréas. como disse, eles passaram por muitas dificuldades, por muitas controvérsias, por muitas divergências, mas com certeza eles tiveram um saber maior, uma inteligência maior, de aproveitar da dificuldade que é aí que a gente mais aprende, e sobre a dificuldade, emergendo ideias da dificuldade, conseguir conduzir o caminho, a empresa, até chegar como chegou a empresa supermercado Andréassa aos 50 anos. O que eu quero dizer, que divergir é importante, divergir é necessário, assumir posições é necessário, mas temos que ter o bom senso, o equilíbrio e a experiência da isso, a vivência da isso, para conduzir de uma forma que o resultado seja positivo. Tanto na política partidária, como nas empresas, o objetivo é atingir e agradar o ser humano, resolver os problemas do ser humano, tornar a vida do ser humano mais fácil, mais digna. Então, esse momento para mim, ele me ajuda e deve, no meu ponto de vista, ajudar a todos todos aqui, todos aqueles que nos assistiram, a entender que as dificuldades, elas existem, as divergências, elas devem existir, mas o caminho e a condução deve ser no sentido de aproveitar o lado positivo, construir, que a construção dará, sim, resultados melhores para a vida do ser humano. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.